O que é mais 13, o cara vai virar a voz para o mundo, fica pela grande Já tá a cara doida, eu chego desse jeito Vai ter se complicado novamente no jogo, tem que ser jeito A gente se joga com a gente, tem que ser jeito A gente se joga com a gente, tem que ser jeito Música 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 Enquanto isso o Baianinho segue metendo as bolas O que é que é isso? Primeira partida já trecada galera Já foi executada Música Aí eu vou botar mil pra cem Queimar lindo assim, não tem jeito não Queimei Que trancada espetacular Executou, galera Trouxe partida direto agora O Marcelo Baiano 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 Vamos colocar uma bola dessa colada na boca O Marcelo Baiano Meu Deus do céu, galera Acertar uma bola dessa Essa camisa, a de caído não puxa pra ele não É, parece que foi o bairrinho mesmo É bonito, deu uma sinuca bem jogada, não é? Foi um show de sinuca na semifinal, no final Deu oito, tirou a marcação Aí ele já fez o cálculo ali Mesmo que o Marcelo Baiano saia Já analisou se os cinco caem, né? O Marcelo Baiano vai ter que dar conta de sair matando Pra não deixar rastro pra ele não Bateu forte já na maldade mesmo Saiu e saiu matando Saiu bem, porém Ele não conseguiu matar a bola, galera Acabou a bola armada? Não conseguiu desarmar a bola Marcelo Baiano Baiano de Mauá Cinco e Saga Campeão do torneio de Campina Grande Paraíba, galera Campina Grande